Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neltão, sejam muito bem-vindos ao BDM e vamos começar mais um vídeo! É isso aí! Então já dá o like, dá o like, dá o like, dá o like agora, 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 vamos lá, like! Dê o like, vamos continuar agora! Vídeo, uma dica poderosa, turma, poderosíssima! Como abrir o tanque do Ford Edge? Já pensou sobre isso? Você já passou pela sua cabeça como abrir o tanque do Ford Edge? Pois é, galera, tem um sisteminha ali, tem um mecanismo muitíssimo interessante, pessoal, para evitar furtos e coisas do tipo. Vamos dar uma olhada aqui? Aquele Ford Edge, pessoal, que sofreu aquela picaretagem monstro desse vídeo aqui, ó! Pois é, está aqui até hoje, a gente arrumou o carro para o cliente, chegou as peças e vamos levar em outra garagem para ficar à venda lá agora. Então, infelizmente, naquela garagem, obviamente, o cara não vai mais lá. Mas, gente, o carro acabou a gasolina aqui na oficina e a gente vai colocar a gasolina nele, vai abastecer o carro e, para isso, a gente vai ensinar vocês a abrir a tampa do tanque, beleza? Então vamos! A tampa do tanque, pessoal, o mecanismo fica fechado assim, certo? Normal, é só puxar, só puxar aqui, que não tem trava lá dentro nem nada, puxou. Mas quando você chega aqui no bocal, você se depara com essa tampa. E agora? Está escrito aqui, ó, no cap, ou seja, sem tampa ou tampa não. Não, gasolina, chance bolchon, não sei o que é chance bolchon, easy fuel, combustível fácil, gasolina, enfim. E85 e 20, eu acho que é etanol, não é isso? Esse número aqui é proibido o álcool nesse carro. Tem um manualzinho aqui e quando a gente, você vem aqui, milionário, por favor, se aproxime. Quando a gente chega aqui, pessoal, ó, a boca do tanque, tem essa, essa, está dura aqui, está vendo? Não vai, ó, não vai, beleza? O que é que tem que fazer para ir, turma? Mostra aí, gente, mostra aí, milionário. Olha lá, pessoal, duas travinhas aqui, ó, onde que é da lado? Aquela e essa aqui, está vendo? Aí você pressiona as duas ao mesmo tempo. E olha lá, abriu a boca do tanque, beleza? Ah, agora eu entendi, agora eu saquei. Agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar a nossa mangueira ultra moderna, mega power aqui, ó. Olha lá, coloca a mangueira, tira a chave de fenda, coloca a mangueira para dentro, no bom sentido. E aqui, Eugênio, agora, agora acabou o negócio de puxar, chupar a mangueira, né, Eugênio? Acabou. Olha lá, pessoal, nossa mangueira, é só chacoalhar ela, que ela já bombeia o combustível para dentro do tanque. Beleza, turma? Então é isso aí, chave de fenda aqui, milionário. Então é isso aí, galera. Para abrir a tampa do tanque do Ford Edge, é só pressionar aquelas duas travinhas ali, que aquela tampinha ali, aquela barreira, aquela proteção, ela cede e você consegue alcançar o tanque. Beleza, turma? É isso aí, dá like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Valeu! Valeu!